A verdade é que, mais uma vez, e são dois jogos seguidos, só só para falar nos dois últimos, já para não ir ao jogo da Taça da Liga com o Sporting, para não falar do jogo com o Benfica para o campeonato, de outros jogos, são dois jogos seguidos em que o Porto é amplamente, é largamente prejudicado pelas arbitragens. No jogo, no Jamor com o Bolonês, esse trabalho ficou a cargo do Fábio Veríssimo. Aqui, em Braga, o artista, chama-se Artur Soares Dias, que conseguiu com a sua arbitragem habilidosa e arrogante, e a maneira como ele não deixa que os jogadores do Porto falem com ele, e depois o... E o Corona não foi o único a ser expulso, também, o treinador Sérgio Conceição... É isso que eu ia dizer, conseguiu expulsar o Sérgio Conceição, é preciso ser... Eu também não quero saber do Artur Soares Dias, o Artur Soares Dias, a mim só me interessa porque eu gosto de futebol, sou portista, gosto muito de futebol, e chateia-me que a justiça seja posta em causa, assim, por uma pessoa sem valor, para ocupar o cargo que ocupa, para se passear nos jogos mais importantes, porque a verdade é que o Artur Soares Dias, para a média europeia, é um árbitro, é um árbitro mediano, um árbitro perfeitamente mediano. Aliás, vê-se os jogos, a quantidade de jogos internacionais que faz, comparado com aqueles que já foram jogando os árbitros portugueses. Mas, neste momento, instalou-se esta caça ao Flóculo do Porto, isto, os árbitros devem estar a ser premiados, a ser premiados por cada jogo em que consigam derrubar o Flóculo do Porto. No lance do segundo golo do Sporting Clube de Braga, no início dessa jogada, houve ali muitos protestos do banco do Flóculo do Porto, numa possível saída da bola pela linha lateral, na tua opinião. E já antes do primeiro golo, também o Movemba se tinha queixado do outro lado, precisamente, no lado oposto, de uma bola que também teria saído, mas que o Artur Soares Dias começou a ver aquilo que lhe interessa, e aproveita as zonas mortas, digamos assim, porque são as zonas onde os fiscais de linha não atuam, não é? Porque os fiscais de linha ocupam meio campo, obviamente conseguem ver tudo, mas, quer dizer, mas vêem melhor, se for ao pé dele, deles próprios, do que se for longe. E o Artur Soares Dias aproveitou-se desses ângulos mortos, digamos assim, dos árbitros assistentes, para duas bolas que a mim me pareceram fora, e agora também não posso afirmar, com toda a certeza, se foram ou não, mas a verdade é que, na dúvida, deixou, apontou sempre, ou deixou seguir, ou apontou a favor do Braga. E, portanto, acho que foi, acho que é um resultado injusto, injusto, porque o Porto foi claramente superior ao Braga até ao momento da expulsão do Corona, e é verdade que depois o Braga foi superior. O Braga, com mais um jogador... Obviamente que é superior, sim. Desculpa? Obviamente que é superior, sim. Não, depois com mais um jogador, acho que o Braga... O Braga finalmente começou a jogar aquilo que sabe. Jogou até com alguma cabeça fria, foi uma equipa paciente, criou algumas oportunidades, e soube concretizar aquelas que teve. Portanto, é que há um jogo até ao momento da expulsão do Corona, e outro depois, e para o Braga também, porque até ao minuto em que o Corona foi expulso, o Braga mal se viu na pedreira, e quem ressuscita o Braga é retorçou às dias com aquela expulsão do Corona. Se aquela expulsão injusta não tenha acontecido, o Braga nunca na vida chegaria ao empate neste jogo. O mais certo era o Porto aumentar a vantagem que tinha sobre o Braga. Um pormenor que nós ouvimos até na televisão, do jornalista que estava lá presente, é que ele ouviu Marchesina dizer ao árbitro da partida, Arthur Soares Dias, e aliás, a creio que até Marchesina ouviu aquilo que ele estava a comentar aqui em casa quando estava a ver o jogo, é que foi um lance dividido, foram os dois jogadores à bola. Como é que é possível ele expulsar o jogador, dar o cartão amarelo, num lance dividido em que os dois jogadores vão à mesma bola? É má fé. É incompreensível. Arthur Soares Dias, supostamente, diz a Marchesina, preocupa, tem de defender, a jogar da redes, e deixa-me a mim com o apito, com as arbitragens. É aquela arrogância, a arrogância. O Arthur Soares Dias julga-se o príncipe da arbitragem. E não há nada pior do que juntar na mesma pessoa estes duas qualidades, que são dois defeitos, que é a arrogância e a... e há mais um, que é a vaidade. O Arthur Soares Dias é arrogante, é vaidoso, mas não tem a competência que julga que tem. É ele que nem pensa, nem pensa que tem. Porque é um árbitro, é um árbitro que, como eu já disse aqui, a nível europeu, perfeitamente mediano. E é um árbitro que, nos jogos do Porto, tem o azar. Tem o azar de prejudicar o Porto, sempre. E não me lembro do jogo que ocorreu ao ano passado no Dragão, em que ele não marca um penalti escandaloso sobre o Marega. Há duas épocas atrás, o Porto começa a perder o campeonato com um empate 2-2. Também 2-2, curiosamente, em Vila do Conde, em que o árbitro, em que o Arthur Soares Dias, deixa passar duas grandes penalidades descaradas sobre os jogadores do Porto. Nos jogos, nos clássicos, quando o Arthur Soares Dias apita, o Porto é sempre prejudicado. Portanto, isto já é uma coisa que vem de longe. O Arthur Soares Dias e o Jorge Souza sempre foram árbitros que prejudicaram o Porto. Não sei porquê, por serem daqui, por querem disfarçar alguma coisa, não sei. E, pá, felizmente o Jorge Souza já saiu de cena, mas continua este príncipe arrogante, vaidoso e incompetente, que se chama Arthur Soares Dias, a pavonear-se por estes campos fora, e a estragar o futebol, a trazer a injustiça para o futebol. E aí, a decidir jogos. Quem decidiu o jogo foi ele, colocou a sua arbitragem, conseguiu desequilibrar as forças a favor do Braga, retirando-as ao fóculo do Porto.